Serra de São Geraldo Descendo E vamos descendo E é uma estrada muito bonita aqui, né? A gente vai vendo toda essa paisagem, todo esse verde E hoje tá muito bom porque o céu tá azul, tá bonito A imagem tá clara Olha a Desidona aí, mais uma Incrivelmente tá vindo uns raios solares ali Vazando a nuvem, fazendo aquelas rajadas Isso Olha lá no alto Olha que bacana Olha pra cá, o sol pegando ali, olha o que ela falou Vazando as nuvens e iluminando uma parte aqui, outra não Caminhoneiro deve gostar de descer Não, coitado Não gosta nada porque uma carga... É preocupante, é muito preocupante É, eu acho que pro caminhoneiro é melhor subir do que descer Acho, né? Nunca dirigi caminhão Mas olha aí, gente Olha que bonito tudo aqui Caminhoneiro gosta mesmo da reta, da baixada É Que não força o caminhão, tudo é motivo de preocupação Tanto a subida é muito forte quanto a descida é muito forte Exato Estamos aqui na estrada, na região de Zona da Mata, Minas Gerais Mostrando pra vocês Olha que já tem uma... Estamos chegando em algum local já É o São Geraldo, eu acredito Pode ser Tem alguma coisa parecida com a... Uma grande igreja, né? Olha lá Olha aí, que cidade grande tá surgindo aqui à nossa direita É, São Geraldo A placa tá... Aham Vamos dar uma chegadinha? Sim Bora lá Bora lá Matar a saudade um pouquinho São Geraldo Olha aí, a chegada, a chegada aqui Passando uma ponte aqui, né? Sim Uma ponte, olha aí A cidade aí, ó Arborizada Cheia de canteirinhos de flores Estamos chegando em São Geraldo Mais uma cidade mineira Mais uma cidade aqui da Zona da Mata Estamos chegando aqui na sua cidade Morador de São Geraldo Olha aí, entrando aqui na cidade Que show, hein? Cidade de São Geraldo Ó, essa cidade tem essa serra aqui, né? É Que faz parte aqui também da cidade, do município Imagino que é a serra de São Geraldo, né? Que é chamada É E é um, realmente é um ponto magnífico aqui na nossa cidade de Minas Sim Fica entre São Geraldo e Coimbra Exato E aqui passava a linha do trem, ó É Nessa, onde tem essas plantas aqui, esse lugar mais alto, tá vendo? Exato, olha aí São Geraldo, pessoal Mais uma visita aqui em cidades que você gosta de ver Olha as florzinhas que lindas Depois nós vamos passar ali na outra mão ali pra você ver Voltando aqui nas ruas de São Geraldo Se tem uma linha, tem uma estação em qualquer lugar aí, né? Ah, vai ter Não é possível ter uma linha aí e não ter estação Mas tem lugar que é assim Que tem a linha, só passava naquilo É Ou às vezes virou um terminal rodoviário Tem muito disso também, né? É Olha que bonito, gente Tudo bonito aqui Mas não Aqui eles preservaram Olha ela aqui na frente Linda, linda, linda estação Ferroviária de São Geraldo Olha ela aí Bem na nossa frente Com as pedras originais do seu calçamento Olha ela, que linda Linda mesmo Vamos virar pra cá Olha aí, São Geraldo São Geraldo Fundada em 1880, adorado É 1880 Olha as pedras originais ali, olha Ok E tem uma máquina ali Parece um pedaço de uma máquina ali, ó Estamos em São Geraldo Olha que pracinha boa, olha Preciso virar pra ficar do meu lado É Tá Vamos tentar virar Vamos virar mais ali Só um minutinho Que aí você pega ela completa, tá bom? Tá piscando ou tá parado? Tá verde Tá E aqui no centro tem uma Uma Um espaço grande no meio da cidade, né? Que dá pra colocar esses parques, essas coisas assim Tudo aqui Faça ideia quanta festa boa que não sai aqui, né? É Nós estamos bem ao lado da antiga estação Ferre aqui de São Geraldo Vai vendo aí, minha gente Olha que bonita Agora vai passar aqui do meu lado Você vai poder ver Com toda tranquilidade Olha aí Estação ferroviária Preservadíssima De São Geraldo Tá vendo? Com tudo original Um pedaço da máquina ali Aqui, ó Viu? Sim Olha aí Tudo original aqui, ó Pra você ver Super preservada Uhum São Geraldo Show, hein? Parabéns Espaço de acontecimentos Serra do Brigadeiro É isso mesmo Tá aí Uhum Tá aí Existe um pedaço da máquina ali Tá aí Existe um pedaço da máquina ali Obrigado.